A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça aprovou o novo enunciado sumular sobre direito de indígena menor de idade. A súmula número 657 diz o seguinte, atendidos os requisitos de segurado especial no regime geral de previdência social e do período de carência, a indígena menor de 16 anos faz jus ao salário maternidade. As súmulas são resumos de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para orientar a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do STJ.